Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal Taro ao Vivo, eu sou o Rami, sou tarólogo e vamos tirar umas dúvidas aqui pra você no dia de hoje se você não foi inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu entro todos os dias ao vivo aqui no Youtube, tá bom? eu tô aqui todos os dias ao vivo com você, tá bom? então se inscreve no canal pra você fazer consultas você pode fazer consultas pelo chat gratuitamente, tem consultas gratuitas, tem consultas pagas, fica à vontade e vem acompanhar com a gente o tema então de hoje é, estamos afastados, ele pensa em mim, né? aí você pensa assim, o que vai acontecer com a gente? essa é a questão, é a grande questão que aflige, né? ou que tá te afligindo, que fica sempre aqui dentro de você, sabe? então vamos tentar tirar essa dúvida? eu vou fazer pra você aqui uma consulta, né? generalizada, né? mas eu quero que você se concentre bastante, porque algumas das coisas aqui vão sair muito perfeitas pra você, tá bom? você pode escolher o anjinho ou a bolinha diametista então faz a sua escolha, eu vou tirar, fazer uma tiragem aqui sobre o tema pra você que escolher o anjinho ou pra você que escolher a esfera diametista, tá bom? então eu vou começar com, né? você que escolheu, por exemplo, o anjinho deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho então se você escolheu o anjinho né? você sabe que é o pessoal que não me conhece aqui se você não me conhece né? eu sou muito pragmático eu gosto das coisas muito na lata muito na cara prefiro a realidade, trabalhar com a verdade pra você não se iludir, tá bom? não trabalha com a ilusão nessa vida, sabe? então vamos colocar o pé no chão né? eu até brinco no meu canal falo pro pessoal, olha, é melhor você viver desiludida, entendeu? não ficar iludida a vida inteira sobre uma pessoa né? então se aqui de repente tiver alguma mensagem que vai deixar você meio pra baixo né? não é pra você levar pra esse lado entendeu? mas se sair uma mensagem que vai deixar você também muito alegre, muito feliz pelo resultado que vai aparecer aqui também tenta equilibrar a situação e colocar sempre né? no modo ali no modo da justiça coloca na balancinha não deixa nem pra cá e nem pra lá, tá bom? vamos ver então o que que vai rolar aqui vamos nos pensamentos estamos afastados estamos afastados ele pensa em mim o que que vai acontecer com a gente? vamos lá se você escolheu o anjinho, tá? então vamos lá que eu vou ler pra você agora ele pensa em mim vamos ver o que que vai rolar vamos lá preparou deixa eu ver aqui o que que tá rolando pra vocês deixa eu ver vamos lá a pergunta é ele pensa em mim? vamos ver o que que tá rolando aqui né? se a pessoa pensa em você vamos ver o que que vai acontecer com a gente vamos ver então o que que tá rolando pra você vamos ver agora que cartinha que sai aqui vamos lá ele pensa em mim estamos afastados, né? depois de ficar afastado ficar esperando resposta é tão complicado, né? vamos ver se essa pessoa pensa em você e o que que vai acontecer com vocês vamos lá as cartinhas principais aqui que eu tirei pra vocês, tá? foi a cartinha do julgamento tá bom? e a cartinha do carro tá bom? essas são as cartas principais aqui que vão ajudar também na gente a gente a chegar em algum resultado mais perfeito mais pá sabe? aquele resultado mais doidão assim que vai falar pra você ou ia, peraí primeira coisa, né? ele pensa em você? pensa, ele ainda lembra de você tá? o que eu percebo aqui é que ainda existe tá? ainda existe dentro dessa pessoa um pouco de sentimento a teu respeito tá? então essa pessoa não esqueceu ele não tá com amnésia ele ainda lembra de você tá bom? mas ele guarda aquilo as sete chaves dentro dele tá? ele não demonstra ele não vai mostrar isso pra mais ninguém por enquanto a coisa tá bem fechada tá bom? mais uma vez aqui ele lembra de momentos muito bons que vocês tiveram essa pessoa quando ele tá quietinho assim, sabe? tá na dele assim, em algum lugar tá dando um rolê tá dando uma passeada essa pessoa lembra de você tá? e lembra dos momentos até que vocês tiveram juntos de momentos bons sabe? então isso aqui é o que tá interessante aqui nessa fase olha, presta atenção nessa carta também ele lembra de momentos mais picantes da sua vida entendeu? ele lembra de algumas coisinhas é como se tivesse um pouquinho de saudade aqui batendo nessa pessoa que tem bate um pouquinho não que seja totalmente assim ah, só vai pensar em você não mas bate uma saudadezinha muito louca aqui nele viu? olha que coisa louca que tá acontecendo aqui essa pessoa ainda tem algum sentimento sobre você que tá guardado ali dentro sabe? só que ele vive sempre num mistério num movimento de mistério entende? então isso que tá rolando aqui existe como eu falei né? uma uma energia muito positiva né? muito gostosa que ainda lembra que quando lembra de você né? e esse movimento do sol quer dizer assim que o universo ele conspira a favor de vocês entendeu? mas não que isso vá se transformar em algo tipo ah, meu Deus será que nós vamos se reencontrar será que nós vamos ter alguma coisa juntos peraí tá? que agora eu vou te mostrar outra coisa interessante que saiu aqui essa pessoa também lembra de algumas coisas que magoaram ela tá? então tipo assim ele lembra de coisas que teve alguma mágoa tanto faz da sua parte ou da parte dele tá? isso aqui é que existe existe alguma mágoazinha ainda que a sua pessoa lembra não é só dos momentos lindos que ele lembra não tá? mas em comparação com os momentos bons e os sentimentos bons essas coisas ruins que fizeram se sentir mal tá muito pequeno em relação a tudo entendeu? em relação a parte melhor a parte mais gostosa então os sentimentos ruins eles estão menorzinhos tá em menor proporção sabe? então eu vou te falar uma coisa interessante essa pessoa né? agora vem aquela famosa questão né? o que vai acontecer com a gente? antes de dar a resposta eu vou te falar uma coisa pode ser que vocês ainda vão ter contatos tá? pode ser que vai ter contatos tá? e uma das partes já tá pensando em de repente tá se conectando com você e tá entrando em contato com você de repente pra criar uma amizade que pode resultar em alguma coisa tá? isso aqui é o que eu vi agora vamos ver com aquela resposta maluca tá? presta atenção presta atenção e não cria tensão vamos lá o que vai acontecer entre vocês? hum agora que vem agora que é o lado da paçoca Jesus amado vamos lá o que que vai acontecer entre vocês? o que que vai acontecer com a gente? vamos ver opa deixa eu ver aqui vamos lá o que que vai rolar o que que vai acontecer entre nós? o que que vai acontecer com a gente? né? a gente já viu o que a pessoa pensa e tal né? então o que que vai acontecer vamos começar então presta atenção no que que vai acontecer aqui existem ainda alguns sentimentos e algumas coisas que estão bloqueando que estão barrando o contato entre vocês tá? pode ser que essa pessoa esteja com outra pessoa pode ser que essa pessoa esteja pensando em alguma coisa na vida dele tentando equilibrar a vida dele melhorar a vida dele então por isso que essa pessoa parece que ainda fica meio parada meio bloqueada né? você percebe isso que a pessoa não se mexe às vezes de repente você vê talvez pode até ver na rua não sei né? mas pode ser que você veja a pessoa na rua e essa pessoa simplesmente vai pra você e dá uma risadinha ou de repente vê e vira a cara e vai embora entendeu? pode acontecer isso tá bom? mas o que eu percebo aqui é que essa pessoa ainda dá muito valor pra parte ruim ainda do que aconteceu entre vocês lembra que estava em menor proporção mas a pessoa parece que lembra dá mais valor aquilo naquela proporçãozinha pequena ela lembra das coisas bonitas só que dá mais valor daquela sabe aquela sentimentos ruins é o que bate mais entendeu? é isso que eu vi aqui sentimentos ruins é o que bate mais então o que eu percebo aqui presta atenção né? essa pessoa já pensou várias vezes em entrar em contato com você a mente dela já pensou várias vezes tá? mas o orgulho dela não deixa isso acontecer tá bom? orgulho dela não deixa isso acontecer mais uma vez apareceu aqui que essa pessoa também lembra de coisas boas tá? mas ele tenta fazer de tudo pra equilibrar os sentimentos por causa de alguma coisa que barra aquele tem algum muro tem alguém alguma coisa alguma situação que não deixa vocês se conectarem entendeu? então o que eu percebo aqui é que vai ter um esforço na parte mental vai ter um esforço na parte intelectual na parte dos sentimentos na parte das energias vai haver um esforço pra essa pessoa entrar em contato com você essa pessoa tá pensando em entrar em contato com você e aí é que entra essas duas cartas que eu falei que são as chaves tá? então essa pessoa tá pensando e tá conseguindo maquinar alguma maneira de entrar em contato com você porém esse contato só vai ser uma amizade ela não tá vibrando pra se transformar por exemplo num relacionamento não tá vibrando isso entendeu? pra virar um relacionamento por quê? porque os sentimentos a parte da sentimentalidade ainda tá meio travada tá? porém vai haver uma mudança essa esse vamos dizer assim esse contato mais gostoso que vocês vão ter de amizade e tal vai rolar o quê? vai rolar que vocês vão começar a conversar de umas coisas um pouco mais íntimas e vai rolar uma vontade de vocês voltarem mas parece que a mente tá acima de tudo a cabeça tá acima de tudo tá? e vocês vão ter momentos que vocês vão falar sim a gente podia voltar mas tem aquela barreira ah eu vou ter eu tô com vontade de repente de a gente ter voltar até alguma coisa aí o outro fala não mas se for pra repetir os os mesmos erros eu não vou entendeu? então tem que ter um equilíbrio entre vocês tá? naquela coisa de fazer assim um movimento de escolha tá? tem que ter um equilíbrio nesse movimento de escolha quando você eu tô falando de quando vocês tiverem contato quando vocês tiverem aquela retornar uma amizade tá? então assim vocês vão ter que ter um equilíbrio de pensamentos pra manter um contato o que que vai acontecer então? resumindo vocês vão manter contato vocês vão se falar vocês vão chegar a se ver conversar tal vai bater aquela vontade de vocês ficarem tá? vai bater isso só que não vai rolar um relacionamento sério tão fácil assim então você já vai se se programando pra não se entregar de uma maneira muito fácil muito rápida entendeu? não se entrega de uma maneira rápida e fácil vai com calma e deixa rolar esse relacionamento esse reencontro que vai ter de vocês entendeu? deixa rolar tá bom? faz esse movimento deixa o tempo mostrar o que que vai acontecer como eu falei ó tá tudo desprendido entendeu? vai acontecer uma amizade super gostosa uma troca de energia mas desprendido não força nada também se você forçar alguma coisa e quiser ai eu quero ficar com ele eu quero a pessoa vai se afastar então é melhor você manter uma amizade desprendida se abre pra outras pessoas se abre pra outras situações e não fica esperando essa pessoa pra ter um relacionamento sério vai brincando quando você estiver em contato tá bom? então quando acontecer de você ter em contato não leva pra parte muito séria tá bom? que coisa não? olha agora você já viu aqui o que vai rolar né? você que escolheu o anjinho né? agora nós vamos mudar toda a situação aqui porque nós vamos então pra quem escolheu a esfera de ametista vamos ver então a esfera de ametista o que vai rolar vamos ver então o tema da nossa live né? ele pensa em você vamos lá ele pensa em mim vamos ver então vamos ver como que tá essa situação pra você que escolheu a esfera de ametista vamos lá ele pensa em mim né? o que que vai acontecer né? vamos ver o que que é o que que vai rolar vamos lá preparou é o tal do preparou apontou forou vamos lá prepara e se você não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho eu estou todos os dias ao vivo você pode fazer perguntas pelo chat ao vivo no youtube tá bom? as minhas lives acontecem todos os dias duas, três vezes por dia tá? nós temos lives aqui então se inscreve no canal deixa o teu joinha aí também se você gostou né? do nosso conteúdo pra ajudar o canal né? vamos lá prepara então agora só um minutinho vamos lá ele pensou em mim ele pensa em mim como que tá essa situação né? vamos ver como que tá a mente dessa pessoa a seu respeito vamos lá você que escolheu a esfera diametista vamos lá ele pensou em mim ele pensa em mim se conecta vamos lá ele pensa em mim vamos lá olha agora que é o momento né? agora é o momento do desespero deixa eu ver aqui só um minutinho vamos lá e agora deixa eu colocar aqui pra conectar vamos conectar né? pegar duas cartinhas aqui que vai ser a conexão do que que vai rolar do que que vai acontecer olha eu vejo coisas aqui eu vejo coisas eu vejo coisas vamos lá o que que saiu aqui nas cartinhas da conexão a cartinha do que que vai a carta que vai dar aquela resposta aquela conexão assim principal saiu a cartinha do eremita tá? e a cartinha do mundo tá? então daqui a pouco a gente vai conectar essas cartinhas tá? pra trazer os resultados aqui pra você presta atenção ele pensa em mim? pensa essa pessoa pensa ele luta com os pensamentos dele porque parece que ele não quer ficar pensando muito mas ele pensa em você sim tá? como eu falei essa pessoa luta muito com os próprios pensamentos tá? pra conseguir não pensar muito em você tá? mas não sai do pensamento então eu acredito muito que essa pessoa pense várias vezes por dia em você não é assim um dia sim outro dia não não o que tá vibrando aqui é que essa pessoa pensa bastante em você tá? mais uma cartinha aqui mostrando isso presta atenção tá? mais uma cartinha que mostra olha essa pessoa pensa bastante em você o que que eu percebi aqui? que essa pessoa também faz esse movimento de comando nos pensamentos tá? então ele equilibra os pensamentos em relação a você entendeu? então assim o que que eu percebi aqui também que muitas vezes agora o cachorro muitas vezes essa pessoa trabalha um movimento de fantasia em relação a você essa pessoa trabalha um movimento de fantasia olha aqui ó então o que que acontece aqui? essa pessoa lembra das energias do ui 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 bastante entre vocês olha aqui ó energias da sexualidade da sensualidade a atração física se a pessoa ainda lembra e gosta e pensa em fazer de novo tá? então presta atenção ela tem muitas fantasias tá? ele tem ou ela né tem muitas fantasias na mente dele entendeu? na mente dela tem muitas fantasias em respeito em relação a você entendeu? e como ela pensa muito em você essa pessoa pensa muito ele acaba ficando até assim meio cansado e meio constrangido ele fala assim nossa eu posso estar com outra pessoa que eu acabo pensando em você tá? é como se você roubasse os pensamentos né? dele em qualquer coisa que ele estiver fazendo isso tá acontecendo muito aqui é como se essa pessoa chegasse a ficar sem energia pra outra pessoa tipo pode estar lá com outra pessoa mas pensa em você e no que que eu tô falando isso? as energias da sexualidade ui tchê 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 Ai, Jesus amado Então, presta atenção Essa pessoa tem uma fantasia Louca ainda com você Atração biruta Com você, tá? Vou mostrar essa cartinha De novo aqui, ó É uma coisa assim, uma atração física É uma atração assim, daquela coisa Da carne, sabe? De querer ficar, sabe? Isso tá tudo na parte da fantasia Sexual, da fantasia da pessoa A teu respeito, tá? Tem sentimentos? Tem Lembranças de coisas boas? Tem, tá? Lembrança de muita coisa boa, viu? Olha aqui, ó, e eu vou te falar uma coisa Ela queria, tá? Ele queria, né? Que você visse mais ele também E pensasse mais nele, sabe? A vontade dele é que você Fosse atrás, de repente, pra perguntar Pra falar alguma coisa, isso acontece Às vezes, não é sempre, tá? Essa vontade aqui De que a pessoa quer que você Ai, será que ela não vai Ele pensa assim Será que ela não vai me chamar? Será que não vai mais vir atrás? Será que esqueceu? A mesma coisa que você pensa A outra pessoa também tá pensando Vou até dar o pin agora, ó Tá? Então, o que eu vejo aqui Existe uma atração muito física Entre vocês A parte da emoção Dos sentimentos verdadeiros Ele tá numa proporção muito pequena O que tá existindo muito aqui É uma vontade Do ui, ui, ui Vucu, vucu, tica, 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 tica É a atração física que mais pega aqui Nesse relacionamento Entende? Então, assim Por que que saiu Vamos voltar agora aqui, ó Por que que saiu o eremita aqui? Quer dizer que a energia Ela tá assim Travada, tá parada Nesse caso Entendeu? Então, o que que acontece? Vocês estão querendo Tá? Mas tem alguma coisa também Que tá impedindo Na cabeça Tá? E no coração Porque tá faltando Um pouco disso também Existe uma ligação Como eu falei Muito física Entre vocês Sabe? Muito física É aquela coisa do Sabe? De pegar Do toque Sabe? Aquela coisa louca É isso que tá aqui Que tá vibrando mais Entendeu? Tem negatividade Aqui nesse Nesses pensamentos Nesse relacionamento De jeito nenhum Não vibrou aqui Que essa pessoa Fica pensando muito Em coisas ruins Que vocês tiveram Não pensa Essa pessoa Não pensa muito Em coisas ruins O que ela lembra mais É da parte da sexualidade Tá? Então o que mais pega O que mais bate Nessa pessoa No caso aqui É a parte Da sexualidade Que é o que vibra muito Tá? Mas Tá tudo muito parado É como se fosse assim Não Eu vou ficar na minha Deixa ela lá na dela Entendeu? Mas a vontade É essa Essa pessoa então Pensa em você Muito Como eu falei já No começo Pensa bastante Nossa E o que ele lembra Pensa no que? Nessa energia Do contato físico Tá? É o que mais pega E muitas vezes Os pensamentos dele É roubado Até quando ele pode Estar com outra pessoa Ele lembra de você Vixe Meu Deus do céu A coisa tá brava Os pensamentos aqui Estão muito loucos Vixe Agora Vamos ver O que que isso tudo Vai rolar O que que vai acontecer O que que vai acontecer Entre nós O que que vai rolar O que que vai Isso vai acabar acontecendo O que? Eu já falei tudo Não, não é a mesma tiragem Mas agora Vamos ver O que que o tarot Diz pra gente Vamos lá O que que vai acontecer O que que vai acabar rolando Entre vocês Né? Deixa eu ver Vamos lá Tarotzinho lindo Eu acho que vocês Não estão vendo Todas as cartas Mas da próxima vez Eu faço todas aqui Pra vocês Tá? Eu deixo vocês verem todas Bom, primeira coisa Já vou te falar aqui Ó Que o que tá rolando É que vocês vão Ter um contato Vocês vão conversar Tá? Mas vai ser Uma coisa diferente Aqui o que tá acontecendo Vocês vão conversar Mas vai ser Uma conversa assim Vai ser meio desprendido Pode ser por mensagem Tem uma distância Aqui entre vocês Tá? Que eu vejo Tá? É... Essa como eu falei antes Tem aquela coisa Muito da... Do físico E menos Da parte sentimental Né? Vocês ainda vão conversar Vocês ainda vão trocar Mais ideias Tá? Não vai demorar muito Pra ter essa conversa Não Mas no meio dessa conversa Vão falar muito Sobre coisas Que impedem vocês De se ver Entendeu? De ficar Medos Tá? A mente muito cheia De medos Tá? Olha aqui ó O coração Cheio de medo De se entregar Tá bom? Então o que eu vejo aqui Mente A mente A cabeça da pessoa Cheia de medos De dúvidas De receios Tá? Ó A parte sentimental Desligada Entendeu? Então o que eu vejo aqui É que É... A parte sentimental Ela fala mais baixo Tá? Ela tem quase nada Mesmo assim Sabe? Tem alguma coisa Que vai atrapalhar Tá? Porque essa pessoa Pode estar com sentimentos Pra outra coisa Ou outra pessoa Tá bom? Então vai ser Um contato entre vocês Muito desprendido Entendeu? Mas vai ser gostoso Vocês relembrarem Algumas coisas Vocês vão conversar Não tenham dúvidas disso Vocês vão conversar E vão trocar Muita ideia Tá? Vocês vão conversar E trocar muita ideia Mas como eu falei A mente não vai deixar Vocês se conectarem Pode ter uma energia Por exemplo Da sexualidade Vibrando novamente Aqui Pode Justamente porque Tem aquela outra Tiragem que eu fiz Agora há pouco Falando que A ligação entre vocês É muito física Tá? Então pode ter Pode Pode ter sexualidade Pode Mas de uma maneira Desprendida E sem ligação Emocional Tá bom? Então agora Você já sabe O porquê Dessas cartinhas Aqui Sentimento Vocês tem até Um pelo outro Sim sabe Que está guardado Lá dentro Tá? O que vai acontecer Entre vocês? Tá? Vai acontecer Também Uma amizade Desprendida Tá bom? Vai acontecer Uma amizade Desprendida De qualquer Coisa séria Tá? Eu vejo isso aqui E outra coisa Lembra da parte física Pode acontecer Também De vocês Ficarem juntos Na energia Do ui 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 Vucu vucu Tica tica Laca tica Né? Pode ter Essa energia Mas você Não vai poder Se ligar emocionalmente Com essa pessoa Que senão Você vai sofrer Porque ele Só pensa Nessa coisa Só pensa Naquilo Entendeu? Então Se desprende Um pouco Desse lado Emocional Se você quiser Uma brincadeira Ainda tem Possibilidade De acontecer Que coisa Não Tá vendo? Olha Que coisa Então É isso Tá? Pra você Que escolheu A esfera Meu Deus do céu Né? Só tem energia Tá sexualidade Vibrando Aqui Tá vibrando Né? Tá vibrando Sexualidade Né? Então É isso Se você Já não foi inscrito No canal Se inscreve Tá bom? Se inscreve No canal Ativa o sininho Deixa o gostei Tá bom? E Escreve alguma coisa No comentário Comenta alguma coisa No vídeo O que você achou Por exemplo Da tiragem Pra você E se você tiver Alguma Alguma Dica Né? Alguma ideia De algum tema Que eu posso Tá trazendo Pra você Escreve nos comentários Coloca lá Rami Você podia Tá colocando O tema Sobre tal coisa Tal coisa Mas eu coloco Pra você Tá bom? Deixa eu ver Se tá tudo certinho Aqui Tá tudo certo Gente Um grande beijo Se inscreve No canal E eu estou Todos os dias Ao vivo Aqui no youtube Com vocês Tá bom? Te espero Daqui a pouco Ao vivo Um grande beijo E até daqui a pouco Coisa louca Né? Jesus Deixa eu desligar Isso aqui Se não Eu não quero Essas energias Da sexualidade Correndo atrás De mim Não Você tá Ficando louco Eu Daqui a pouco Tchau Tchau